E hoje volta àquilo que é a versão normal, ou melhor, que foi a versão que nós utilizámos durante muitos meses, ou seja, o recurso à via streaming. E porquê? Porque, como já percebeu também, os nossos dois convidados, particularmente o Jorge, está muitíssimo longe. E, portanto, resolvemos regressar à fórmula normal. Ora, isto não significa, nas próximas semanas, não voltemos à fórmula presencial que vínhamos exibindo nos últimos tempos. Ora, para ser o deleite, posso dizer-lhe que esta semana vamos ter dois assuntos muito interessantes. Em primeiro lugar, a ameaça de eleições legislativas antecipadas, número um. E, em segundo lugar, a situação no PSD com a disputa de, pelo menos, um novo candidato à liderança do Partido. Joaquim Aguiar, isto, se quisermos recorrer à história e àquilo que é o exemplo, ou melhor, aquilo que foi a praxis desde 1976, dir-se-ia que é a eterna repetição do mesmo. Certo? Oh, Camilo, para voltarmos a 1976, eu lembrei-me de uma visita do primeiro-ministro da altura, Almirante Milheiro de Azevedo, à Áustria. E, numa conferência de imprensa, uma jornalista coloca a seguinte questão ao Almirante Milheiro de Azevedo. A Constituição, que acabou de ser aprovada em Portugal, em 1976, é uma Constituição socialista. Mas agora vão fazer eleições para o Parlamento. O que é que acontece se nessas eleições não houver uma maioria socialista? E o Almirante Milheiro de Azevedo, perante esta questão, teve uma resposta típica de um marinheiro experimentado. Não há problema nenhum, muda-se a Constituição. Ora, esta expressão, que, para quem conheceu o Almirante Milheiro de Azevedo, é perfeitamente natural, tinha uma dificuldade que agora se verifica. é que as eleições repetem-se, mas a Constituição continua a mesma. Isto é, muda a política, mas a sociedade não muda. E, portanto, quando se fala em eleições antecipadas, de facto, não se está a fazer um pronunciamento sobre o futuro. não se está a dizer que há uma alternativa que essas eleições antecipadas podem fazer aparecer. Só se está a dizer, se houver eleições antecipadas, só se está a dizer que não se quer continuar com a mesma fórmula política que hoje existe. O problema é que, se se fizerem essas eleições antecipadas e não for feita a análise do que leva a não querer continuar com a fórmula governativa atual, se não se fizer essa análise, então os resultados eleitorais vão ser iguais aos anteriores. E, portanto, ficamos exatamente na mesma situação. Ó, Juquim, mas tendo em conta aquilo que são, que é o debate neste momento na sociedade portuguesa, não acha que nós já estamos a fazer o balanço do que é que foram essas, do que é que foram esses seis anos? O debate não está na sociedade portuguesa, o debate está nos partidos que fazem a maioria parlamentar atual. Isto é, só haverá eleições antecipadas se esses partidos fizerem uma de duas coisas, se houver uma moção de confiança, votarem contra a moção de confiança, no caso do orçamento, votarem contra o orçamento. Se uma destas duas coisas existir, então, o que se confirma é que os partidos que fazem parte da maioria parlamentar não querem continuar a fazer parte de uma maioria parlamentar de apoio ao governo? Ó Joaquim, nós nunca tivemos em Portugal uma ameaça de eleições com base num chumbo de um orçamento. O Joaquim diz bem que sempre que houve eleições antecipadas foi com base numa ou rotura de uma coligação ou então com base numa aprovação, aliás, não é aprovação, chumbo de uma moção de confiança ou aprovação de uma moção de desconfiança. É a primeira vez que o presidente diz das duas uma, ou vocês votam no orçamento ou então eu convoco eleições. E por isso é que o mais provável é que votem no orçamento. Mas, isso não altera aquilo que é a indicação fundamental de hoje e que é a seguinte, os partidos que fazem parte desta maioria parlamentar não confiam nesta maioria parlamentar. e, como votar contra o orçamento seria o mesmo que votar contra uma moção de confiança, o que eles estão a dizer é que não confiam neste governo. O que significa que este governo pode continuar, mas não reaparece a noção da confiança dos partidos que integram a maioria parlamentar. nesse sentido, mesmo não havendo eleições antecipadas, e eu continuo a pensar que é mais provável a passagem do orçamento do que haver eleições antecipadas, mas mesmo não havendo eleições antecipadas, o quadro político já mudou. E já mudou porquê? Porque já se sabe que o PC e o Bloco de Esquerda não confiam no PS como centro da função governativa. Esse ponto é um ponto particularmente interessante, mas deixe-me só introduzir aqui o Jorge Marrão na conversa, eu já volto ao ponto que acabou de fazer, nomeadamente pela questão da confiança por parte dos partidos da geringonça. Jorge, também tens a mesma opinião? Camilo, eu talvez recordasse o que seria o debate deste orçamento se não tivesse havido eleições autáctricas. O que julgo que está a acontecer neste momento no debate político em Portugal resulta de uma surpresa que os partidos da maioria que apoia o governo tiveram com os resultados autáctricos. e, portanto, e perceberam aquela, no fundo, aquela arrogância, aquela persporrência que se manifestaram nos últimos seis anos e que neste segundo mandato estava a ser ainda maior e em que parece que a estabilidade se conseguia apenas porque as pessoas tinham a mesma matriz de esquerda, na verdade, isso tudo caiu com o resultado das eleições autáctricas, ou seja, as eleições autáctricas foram o disputar de um debate dentro daquela maioria. Aliás, eu penso que é o deputado João Oliveira hoje do PCP que faz a seguinte pergunta por que este orçamento se não resolve os problemas do país? Ou seja, o Partido Comunista está a olhar para o PS como incapaz de resolver os problemas do país no entendimento que o Partido Comunista tem. é que o que unia esta maioria era, no fundo, a tal coligação contra o Passos, a culpa era do Passos e isso uniu-os. Agora, as histórias já se está a fazer, o Passos já não está na cena política, já se passaram muitos anos e, portanto, o atirar da responsabilidade atrás obriga a que estes partidos digam então que futuro é que vocês vão trazer para Portugal e o futuro que têm para Portugal não é nada límpido e claro e transparente. Porquê? Porque o Partido Socialista, ao se ter tornado um partido que privilegiou ter o poder em vez de ter as condições para reformar o país e esse é o grande eu diria é o grande o grande problema que o Partido Socialista tem é ter decidido que preferia ter poder a reformar o país recusou permanentemente qualquer aproximação ao segundo maior partido alternativa naquilo que era considerado reformas estruturais e, portanto, vê-se num beck sem saída porque não consegue acudir a todos os expeditórios a todas as forças a todos os interesses e, portanto, é um orçamento desgarrado porque se quer dizer, é muito estranho que alguém diga este orçamento não resolve os problemas do país então se não resolve os problemas do país qual é o orçamento que resolveria os problemas do país? temos que ver essa pergunta ora, este orçamento não existe não existe porquê? e aí o Joaquim tem razão não existe porque as forças políticas estão a ser recusadas em debater porque é que nós estamos nesta situação qual é a origem da estagnação em Portugal? qual é que é a origem? porque é que nós não crescemos há duas décadas? mas tu estavas há duas décadas sem crescer e qual é a origem? Jorge, tu estavas à espera que tanto o PS como o PCP e o Bloco quisessem desistir razões da estagnação isso é o que eles querem ocultar repara que o discurso não, não espera, espera repara que o discurso que o ministro é sempre este ah, nós estamos a convergir face à média europeia ele esquece é que aqueles que nos gordinham os calcanhá já nos passaram e nós estamos a caminhar para a cauda e isso ele nunca admite mas, oh Camilo o primeiro-ministro por mais que diga que nós estamos a convergir as pessoas no seu dia-a-dia percebem que nós não estamos a convergir ou seja por mais aliados que tenham na comunicação social por mais comentadores que falem sobre o assunto as pessoas percebem que não estamos a convergir percebem os jovens percebem os pensionistas percebem os funcionários públicos percebem as empresas percebem os trabalhadores da iniciativa privada todos nós percebemos que a situação está muito complexa agravada obviamente pela pandemia e portanto entre o discurso oficial a narrativa que sai de São Bento e aquilo que nós estamos a viver é muito distinto e isso e isso é importante porquê? porque isso leva a um outro debate que eu penso que nós vamos ter que é o próprio a própria mudança que o PSD teria que ter feito ao longo da gestão deste governo que é se há um momento em que aparece como nós estamos disponíveis para fazer alguma coisa a nível das reformas há um momento tem que começar a denunciar a escrutinar a supervisionar a controlar e a opor-se cada vez de forma mais evidente a esta maioria que foi feita por uma razão negativa e portanto a grande surpresa é o resultado das autárquicas porque e porquê que isto é importante? Porque isto significa que nenhum dos partidos sem eleições quis debater os problemas essenciais da sociedade portuguesa e não o quis fazer e obviamente quando vão ser sujeitos ao sufrágio no sufrágio o que aparece é uma nova realidade estou a dizer não isto não pode continuar assim bom e depois o mais estranho de tudo isto é que por mais contabilidades que se possam fazer sobre quem ganhou quem perdeu em termos de câmaras a verdade é que as pessoas demonstraram que queriam algumas mudanças e isto apanha de surpresa quem? apanha de surpresa o presidente da república e apanha de surpresa ao governo e a maioria que o suporta e apanha de surpresa também as alternativas ao governo portanto o país surpreendeu a classe política em vez de ser a classe política a surpreender o país com a sua mobilização e com as suas estratégias e não é por acaso que o debate também está a fazer fora dentro das alternativas à governação e eu diria que o que está a passar agora é muito saudável é verdadeiramente saudável porque porque então qualquer que seja o movimento o movimento vai ter que ser explicado se houver um orçamento aprovado como diz o Joaquim que é a grande probabilidade porque provavelmente vão escolher o mal menor que é não estamos ainda preparados para enfrentar de novo o eleitorado vamos fazer aqui um orçamento obviamente vai cair tudo em cima mas este orçamento é apenas para adiar eleições não é um orçamento para gerir o país não é um orçamento não é para gerir o país não é um orçamento é um orçamento para gerir o Estado mas não é um orçamento de transformação do país as grandes opções do plano eu só quero lembrar a memória nisto acho que é muito importante em política e como nós estamos sempre atrás do último tweet do último post do Facebook às vezes esquecemos nós temos de lembrar que a grande responsabilidade do que se está a passar foi daqueles que prometeram que o país era estável sem um acordo escrito Marcelo e António Costa é a grande responsabilidade de António Costa é a grande responsabilidade do Bloco Esquerda é a grande responsabilidade do PCP foram eles que disseram ao país que se iam entender para governar sem o acordo Jorge, deixa-me explicar eles disseram espera Jorge eles disseram mas o problema é que a culpa não é só deles porque houve um presidente que aceitou isso e até apareceu com a justificação que ah desta vez o PS ganhou ao contrário do que tinha acontecido em 2015 o presidente e aí obviamente estou a fazer um enfim estou a interpretar o que o presidente foi dizendo ao longo do tempo o presidente julgava quer dizer penso eu julgava que a sua vamos lá ver o seu magistério de exercício do mandato presidencial acima dos partidos lhe permitia ser o verdadeiro conciliador de quaisquer alternativas que surgissem à esquerda e à direita falhou ele sentiu-se maior que os partidos porque tinha a legitimidade política e porque em termos de personalidades achava que estava num patamar superior e agora foi surpreendido e esse é o grande erro do presidente da república é não ter feito a exigência que era normal em qualquer democracia há uns partidos que querem governar e querem transmitir estabilidade porque nós nem temos de nos lembrar porque é que a estabilidade foi o valor fundamental da reeleição do professor Marcelo e porque é que o PS insistiu e o PCP e o Bloco que a estabilidade que os unia não foram as reversões que fizeram nem foi a melhoria do rendimento era a estabilidade que transmitia ao país porque o que vinha da troika tinha sido uma instabilidade de tal ordem que tinha posto o país a ferro e fogo não o país não não posto a ferro e fogo o país foi convencido que a solução que tinha sido apresentada era uma solução punitiva por vontade própria dos que estavam a governar ora isso como é óbvio não é verdade os que estavam a governar estavam a governar de acordo com o programa que lhes foi imposto e que tinham uma ideia de reforma e que obviamente tem consequências para os interesses instalados e foram os interesses instalados que vieram a dizer não, não nós estamos a ferro e fogo e isso é responsabilidade daqueles senhores ora esta concepção da democracia de que o bem e o mal o diabo e o não diabo porque tem sido feito nós aliás a expressão tem sido mais ou menos essa que tem sido utilizada é uma concepção manicaísta de tal forma enraizada que não permite uma coisa que toda a gente está a ver que vai ser necessária que é o compromisso político das forças que querem transformar o país e isso obviamente vai-se ver onde? Vai-se ver no debate e nas alternativas que se apresentarem à direita que vai ter que dizer que tem que fazer um compromisso político alargado quer nos seus passos quer ainda outros passos por forma a que o país se transforme é que parece tão evidente só estamos a querer é empurrar a realidade para a frente porque a realidade já cá está só estamos a querer pôr cortinas de fumo dizer não, não isso não é necessário não vai ser necessário e os candidatos vão ter que dizer isso e portanto o que é que eu quero onde é que eu queria concluir que a verdade é que o orçamento revela aquilo que o Joaquim tem chamado ao longo do tempo aqui a estabilidade incoerente mas eu acho que revela outra coisa é um orçamento vazio de de progresso para o país e porquê e só para terminar recordemos que durante a pandemia foi apresentado o plano Costa e Silva quando a gente olha para o plano Costa e Silva a pergunta que é agora evidente não há plano nenhum de Costa e Silva algum ou de qualquer entidade que seja se não tiver fundamentação política bases políticas de apoio e esse plano Costa e Silva foi uma forma de se atirar para cima do país que havia aqui uma nova havia um adjornamento se quisermos da esquerda para o país crescer e hoje já ninguém fala nada disso nós agora já estamos a falar nas eleições das marias que eu não tenho deixa-me voltar ao Joaquim eu tenho estado ouvi-lo sobre a questão dos partidos do programa das orientações e das reformas mas ainda não ouvi falar do apel do presidente da república a sensação com que eu fico como cidadão comum é que o senhor presidente da república como dizia ainda um bocadinho Jorge falhou neste processo falhou ele aliás falharam os partidos o PCP o BOC e o PS não garante estabilidade nenhuma porque como se viu a menor dificuldade económica que o país está a passar isto desconjuntou-se tudo mas temos um presidente que não a calculou achava ou falava e cantava louas sobre a estabilidade e não a calculou essa mesma estabilidade qual é a sua opinião Camilo o presidente da república é como um jogador que olha para um tabuleiro de xadrez depende das peças que tem à sua frente para poder movimentá-las e desenvolver uma estratégia nesse sentido o presidente não pode ser mais do que aquilo que os partidos lhe oferecem aquilo que neste momento o presidente tem dito é que é preciso que haja uma alternativa forte mas eu não falo agora estou a falar do início desta segunda legislatura quando António fala é preciso um acordo vamos lá ver porque o início da segunda legislatura não introduz uma novidade em relação àquilo que foi a primeira parte a partir de 2015 a não ser num aspecto é não é necessário que haja acordo escrito enquanto enquanto que o presidente Cavaco Silva tinha exigido um acordo escrito o presidente Marcelo Rebelo de Sousa diz já não é preciso acordo escrito de facto haver acordo escrito ou não haver não altera em nada aquilo que é a questão central hoje e a questão central hoje é os partidos que formam a maioria parlamentar de apoio ao governo estão em debate com o próprio governo isto é são esses partidos que põem em dúvida a capacidade do governo poder resolver os problemas do país quando isto acontece o presidente da república ficou com mais peças que pode movimentar no tabuleiro do xadrez político porque passou a ter dentro do governo quem critica o governo isto é mais importante do que haver uma alternativa forte no outro quadrante político porque se são os próprios apoiantes do governo que põem em dúvida a capacidade do governo resolver os problemas então nós estamos com a evidência de que esta maioria até pode ser estável mas não tem a coerência interna que permita resolver as questões estratégicas do país e foi por isso que eu recordei a tal frase do almirante dinheiro de azevedo porque que não se trata de mudar a constituição trata-se de olhar para a sociedade que produziu esta constituição e continuará a produzir a mesma coisa se entretanto ela própria não for modernizada ora o que acontece nesta fase em concreto é que a crise que estamos a ter está a ser analisada apenas na perspectiva da questão sanitária está a evoluir positivamente ou negativamente em termos de internamentos hospitalares mortes etc está-se a esquecer que esta crise sanitária provoca uma crise económica mais profunda do que foi a crise económica 2008 a 2011 porque essa crise económica que se manifestou nas estruturas dos bancos e nos balanços das empresas tem uma intensidade superior porque paralisou as economias e não é só no caso português é também em toda a Europa ou se quisermos é em toda a economia global mas Joaquim deixe-me fazer uma pergunta se o Joaquim acha que esta maioria não tem um programa que responda às necessidades do país e esta maioria já devida dentro dela própria então não faz sentido ter eleições antecipadas o objetivo de eleições na democracia é permitir que o eleitorado se veja livre daqueles que falharam sem ter de recorrer à violência ou se quisermos sem ter de recorrer ao golpe de Estado ou à revolução basta esperar pela próxima data eleitoral e nessa altura o eleitorado pronuncia-se este é o esquema geral da democracia mas temos que ver se essas eleições se fossem realizadas agora teriam capacidade para escolher melhor do que aquilo que existe e a sua opinião não tinham não percebi e a sua opinião não mudaria nada não a minha opinião não conta muito para o caso porque o eleitorado é que tem opinião mas o eleitorado só pode escolher as peças que estão em cima do tabuleiro não pode inventar outras ora essas peças que estão em cima do tabuleiro seja à esquerda seja à direita continuam a recusar fazer a avaliação do que foram as escolhas feitas no passado distante e no passado mais próximo ou seja quando agora o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda põem em dúvida a capacidade do governo para resolver os problemas aquilo que eles propõem só agrava os problemas isto é só fecham a sociedade e a economia dentro do espaço nacional não falam da dimensão europeia nem da dimensão global e pior só são políticas distributivas ora como tem para distribuir é cada vez menos é evidente que essas propostas que esses partidos apresentam não permitem resolver os problemas do país só os agravam isso Joaquim deixe-me só complementar o raciocín do Joaquim quando o Joaquim diz que estes partidos só agravam os problemas do país eu acho que estes partidos querem agravar o modelo redistributivo ou seja querem que seja o próprio PS alimentar os eleitorados que eles privilegiam portanto a maior contrassenso e é nisto que nós temos que nos concentrar acho eu é nós estamos num momento de retura de sociedades a nível global e europeu e estamos num momento de retura na sociedade portuguesa e a retura não é uma retura financeira e económica é uma retura de modelo de crescimento da sociedade e os partidos que adotarem esse modelo são os partidos que vão explicar à sociedade que a sociedade está errada e como tem receio de enfrentar os eleitorados tradicionais que os promoveram então nós estamos num ciclo vicioso e eu acho que o Joaquim tem razão mas eu não diria que eles estão diria porque a política que estão a fazer agora é a que fizeram no passado só que agora estão a reclamar a estabilidade ou seja a estabilidade saiu barato ao PS agora está a sair cara e porque é que está a sair cara porque o PS vai ter que mudar e é nisso que o PS está neste momento confrontado é um partido que vai ter que enfrentar a ruptura do modelo de sociedade que não o quer fazer e que nos seus tempos auros de Mário Soares e também na altura da entrada do euro e de muitos governos do PS o fizeram mas que neste momento no momento em que decidiu fazer esta geringonça é apenas um partido eu diria passageiro temporário quer dizer não serve os interesses da mudança do país mas desculpe ter interrompido sendo se é verdade o que estás a dizer em complemento àquilo que disse o Joutinho Milano eu volto a fazer a mesma pergunta então se esta malta não reforma a sociedade bem pelo contrário a carga fiscal está a aumentar desde o governo do primeiro governo do Partido Social não há uma reforma estrutural o país e a economia está em contradição como dizia o Joutinho não consegue crescer para distribuir então se é assim e ainda nós vimos nas últimas horas o agravamento das condições para aprovar o Orçamento do Estado por parte dos partidos de extrema esquerda porque é que se deve manter entre o atual governo faz sentido ou devia haver eleições onde se faz não sei não sei se a pergunta é para mim ou para o Joutinho mas se o Joutinho se quiser para já e para ti para mim eu só queria tentar talvez corrigir aqui o foco deste nosso debate o professor Marcelo o presidente da república não pode ser responsabilizado pelo atual estado das coisas pode ser responsabilizado e vai sê-lo porque não tomou as devidas precauções e foi surpreendido pela desta pelo desentendimento dentro desta pregação a república não é ser surpreendido é antecipar as surpresas o que é que acontece o presidente da república se nós observamos o mandato do professor Marcelo nós observamos que o professor Marcelo nos momentos em que faz discursos em circunstâncias muito especiais faz discursos verdadeiramente estratégicos e que deviam ser movilidores para o país mas depois durante o exercício do seu mandato na minha opinião enrola-se mistura-se com a política do governo partidária e com os debates que vão surgindo na sociedade e dá enfim e faz e dá recados sobre quase tudo para quase toda a gente e portanto isso eu na minha opinião desvalorizo porque como presidente da república ele sabe quais são as suas limitações para atuar sobre sobre as alterações políticas concretas esse é um ponto a questão é porque é que nós é útil para o país precipitar eleições antecipadas ou não a pergunta eu acho que é o que tu queres fazer é vale a pena o país ter eleições antecipadas ou não eu responderia da seguinte forma valeria a pena ir para eleições antecipadas se os partidos reconhecessem porque é que nós estamos nesta situação porque o debate não é porque nós temos que mudar por mudar nós temos que mudar por alguma coisa e essa coisa tem que ser explicada e se não for explicada as pessoas a única coisa que estão a fazer é que estão a votar o que é óbvio que faz parte da democracia apenas por uma alternativa e portanto se a alternativa não vier dizer ao que vai e para que vai e onde é que quer levar o país então isto tudo é muito vazio e portanto o procedimento democrático de eleições regulares é o procedimento saudável para fazer a avaliação daquilo que se faz se se quer antecipar então está-se a dizer que há qualquer coisa de mais grave para se antecipar e eu diria que há aqui um elemento novo e que gerou esta gravidade na minha opinião e é concreto tem a ver com a pandemia e a forma como os fundos vão ser aplicados porquê? porque a pandemia introduziu um novo debate na sociedade portuguesa a nível das funções do Estado e dos privados e portanto aquilo que começou por ser um ataque cerrado inacreditável relembrando quase o PREC à iniciativa privada na saúde depois veio-se a revelar que era perfeitamente era uma estultice porque a saúde precisava de todo o capital existente quer público quer privado quer conhecimento público quer conhecimento privado precisava de todos para resolver o problema só há aí uma falha que é nem a ministra reconhece isso nem o primeiro-ministro nem os malucos ideólogos do governo percebem isso mas Camilo também mas por isso é que eu estou a dizer que essa é uma razão essencial que gerou que trouxe para cima da mesa aquilo que estava escondido é que parece que a maioria de esquerda para que o PC e o Bloco estivesse mais ou menos silencioso o que era preciso falar era no aprofundamento do papel do Estado na saúde e portanto isso levou a um ponto tal que hoje vemos pelos números da saúde que o Serviço Nacional de Saúde afinal não consegue responder a tudo o que são problemas de saúde precisa de mais alguém pronto isso é um debate depois há outro debate mais complexo que é então mas o país agora tem uma oportunidade única que é usar bem os fundos que vão ser entregues mas a oportunidade única para utilizar os fundos significa que o país tinha que fazer opções estratégicas de compromisso muito para além dos partidos que estão no governo porque se for para gastar os fundos para estimular a economia então ó Camilo eu não consigo perceber é como é que a esquerda que é muito mais diria atreta a déficit então é gera mais déficit mais investimento na sociedade através do Estado e depois os impostos que temos de pagar logo se pagarão no futuro porque esses impostos no fundo vão sempre a pagar ainda serão as próximas gerações a pagar nós os três só beneficiaríamos dessa introdução dessa mentalidade deficitária ora o PS foi confrontado com nós não vamos repetir o erro do Engenheiro Sócrates que é endividar um país a um ponto tal que os criadores já não nos emprestam dinheiro mas ao mesmo tempo faz o discurso que o país precisa de investir nos recursos nas funções do Estado que são obviamente para não manter déficit uma carga adicional fortíssima em toda a população incluindo os próprios funcionários públicos porque os funcionários públicos por mais benefícios que tenham por estar próximo por serem no fundo funcionários do Estado quando vão fazer as suas compras compram as coisas mais caras pagam mais impostos indiretos e depois tem o CRS também mais ou menos alterado umas vezes mais favorável outras vezes menos favorável portanto eu diria que o modelo ele não é um modelo o Joaquim chama-lhe um modelo incoerente eu quase que chamaria o modelo é um modelo sem equilíbrio possível ou seja nós não conseguimos equilibrar a sociedade com um debate entre vamos ter um déficit externo vamos ter um déficit público e vamos ter crescimento económico acabamos com o déficit público o déficit externo é uma repressão do consumo portanto menos qualidade de vida para as pessoas não há crescimento económico então nós encolhemos portanto o que está a acontecer ao país e as pessoas percebem isso em casa é que estamos todos a encolher encolhe o Estado encolhe os privados só por uma razão porque não se quer aceitar que o crescimento económico só pode dizer de políticas reformistas que conduzem a maior iniciativa da sociedade isto obviamente da função económica privada da sociedade portanto é um país que se encolhe as pessoas percebem isso qualquer pessoa que esteja atenta ao que está a passar na sua vida pode ter obviamente ciclos na vida diferentes mas olhando para as pessoas mais próximas e para uma comunidade mais alargada percebe isto ah mas agora vê os fundos portanto os fundos é só a salvação do encolhimento ou seja eu estou a ser cada vez mais apertado mas não se preocupe porque agora vou distribuir dinheiro ora é esta incongruência desequilibrada porque eu diria podia haver uma incongruência que até pudesse gerar um equilíbrio mas não vai gerar equilíbrio nenhum na minha opinião mas o Joaquim saberá porque o Joaquim é que é o grande culpado de ter inventado a expressão estabilidade incoerente sim ó Joaquim vamos deixar por uns minutos a estabilidade incoerente do lado e vamos pensar no seguinte imagino que o bloco de esquerda diz assim eu não assino nada nem aprovo sem cedência nas pensões imagino que o PCP diz eu não assino nada sem que o governo volte atrás nas leis laborais que a Troika obrigou a mexer e Bruxelas que não deixa mexer nas duas coisas portanto o governo não tem flexibilidade não aceita mexer nisso e nós vamos para eleições o que é que acha que seria o cenário que o país teria pela frente O Camilo para irmos para eleições é preciso dar tempo a que seja evidente as consequências dessas exigências hipotéticas do bloco de esquerda e do partido comunista isto é o eleitorado para se pronunciar não faz uma análise tem que ter a exemplificação concreta daquilo que lhe está a ser perguntado para escolher Então deixa de fazer outra pergunta se for assim nós vamos passar pelo menos mais dois anos a andar para trás porque repare o eleitorado pelos vistos levou seis anos para perceber o manancial de disparates que esta gentinha andou a fazer Está a ver? Ó Camilo aquilo que se verifica hoje é que os próprios apoiantes do governo já reconhecem isso e portanto já é um progresso para a informação do eleitorado quando o eleitorado for chamado a escolher não vai escolher em nome de uma recuperação dos partidos de esquerda que não faziam parte do arco da governação vai escolher em função daquilo que a integração desses partidos no arco da governação produziu e o que produziu por declaração dos próprios não é satisfatório portanto não podia ser mais evidente a informação que é transmitida ao eleitorado questão completamente diferente é mas então que alternativa existe existe e aí vale a pena voltar à história de Portugal Portugal sempre precisou de uma dimensão externa para compensar a pequena dimensão dos seus mercados internos quando entra em situações de crise precisa de ajuda externa financeira quando essa ajuda externa financeira é complementada por uma ajuda técnica de resolução dos bloqueamentos estruturais da economia e da sociedade portuguesa há partidos que reagem a essa ajuda externa teórica dizendo estão a querer destruir a nossa soberania aceitamos a ajuda financeira mas não aceitamos a ajuda técnica quando isto acontece então a sociedade e a economia em Portugal ficam condenadas à prisão da sua pequena escala e isso significa o empobrecimento à medida que se torna evidente este empobrecimento vamos voltar a encontrar apelos à ajuda externa neste caso a ajuda externa é Europa mas a Europa não é a fonte que nos entrega os meios financeiros que precisamos a Europa também é a configuração estratégica do que é que devemos fazer na economia para não estarmos sempre dependentes das ajudas financeiras externas quando tivemos a expansão marítima e estruturamos o império colonial nós justificávamos essa expansão dizendo aumenta a escala da nossa economia temos acesso a matérias primas em boas condições e a bom preço e por isso estamos a favorecer o desenvolvimento interno acabou o império colonial como já tinha acabado o Brasil e a pergunta que se faz é como é que se substitui isso que se abandonou não se dá a resposta dizendo substitui-se com a produção interna porque justamente a produção interna não tem escala para sustentar o nível de rendimentos a que a sociedade portuguesa se habituou então a substituição desse império colonial terá de estar em mercados externos a que nós possamos ter acesso o que é que vai acontecer nesses mercados externos se se confirmar a profundidade da crise atual em que estamos mergulhados esses mercados externos vão ter menos dinamismo de procura do que tiveram até agora isso significa que vai ser mais difícil a nossa recuperação por isso deveríamos ter mais prudência naquilo que fazemos porque não vamos ter condições favoráveis como apesar de tudo tivemos entre 2011 e 2015 em que a recuperação que se conseguiu não foi independente dos mercados externos que nos permitiram equilibrar a nossa balança de pagamentos e justificar os apoios financeiros que nos eram que nos eram prestados hoje a situação é diferente neste sentido é preciso que haja políticas europeias de apoio à crise em cada um dos países mas também é preciso que haja as indicações técnicas sobre como é que aplicamos esses recursos mas como temos no governo partidos que estiveram contra as indicações técnicas de há sete anos ou oito anos e que fizeram todo este percurso dos últimos seis anos na perspetiva de reverter as consequências dessas indicações técnicas estamos hoje com governantes que têm de ser confrontados com os resultados da sua política e como os resultados da sua política já são vistos como negativos por aqueles que fizeram parte da plataforma de apoio estamos mais perto de encontrar uma solução efetiva desculpe mas Jorge parece que queria interromper Jorge Joaquim eu queria introduzir nesta conversa um tema que foi suscitado numa conversa que nós tivemos na rubrica conversas visíveis com o presidente da câmara do porto em que do atual presidente eleito o Rui Moreira em que foi feita a pergunta mas então como é que nós resolvemos esta incapacidade reformista parlamentar e na altura a resposta que ele deu foi provavelmente o país vai se debater com uma 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 discussão sobre se a constituição com um carixe semipresidencialista não deveria caminhar para um regime mais presidencialista porque o que estava em cima da mesa era o presidente como é eleito com a legitimidade que lhe é dada pelo 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 povo numa segunda volta e sempre com a maioria então ele teria essa legitimidade ou seja onde é que eu quero chegar o que nós estamos a assistir é a uma incapacidade da esquerda encontrar um modelo que é legítimo de crescimento económico com uma fórmula se quisermos de estado social versus uma alternativa à direita que também obviamente é uma fórmula de estado social distinta mas que tem capacidades de governar no sentido que interessa à reforma do país ora se o parlamentarismo está a impedir a concertação se quisermos das forças políticas para isso então o Joaquim deve-se recordar e aí lembro sim a sua passagem para como assessor da presidência da república dos chamados governos de uma amora de iniciativa presidencial que era uma foi uma fórmula encontrada para se avançar para alguém que tivesse a chefiar o executivo e portanto eu julgo que a crise é de tal forma profunda que depois até põe em problemática a função do parlamento porque o parlamento não consegue encontrar maiorias que sejam estáveis e coerentes para uma reforma que o país precisa e portanto a crise não é uma crise passageira de natureza sanitária ou se quisermos de natureza económica é uma crise que põe em causa a própria política do regime a política do regime está-se a revelar por si só um entrave e portanto o debate vai ter que ser feito e eu estou de acordo com o Joaquim mas o debate que o Joaquim está a propor não sei se o interpretei mal é um debate mais na lógica da nossa integração com a Europa da nossa de querermos mais economia de mercado mais quisermos estratégia geopolítica e sistema de alianças que fortaleçam o país mas para isso é preciso que as forças políticas estejam de acordo sobre isso ora isso parece quase que e eu acho que esse é o receio do próprio Presidente da República e do Joaquim também estava a referir isso e o Camilo também a referiu então para que servem a eleições fica tudo na mesma portanto é esta incongruência também entre a política e a sociedade Joaquim o problema dos governos de iniciativa presidencial é que eles foram produzidos foram gerados foram justificados pelo próprio Parlamento não foi o Presidente que decidiu fazer governos de iniciativa presidencial sim é como na Itália são primeiros ministros que não são eleitos são nomeados o Parlamento aceita um primeiro ministro que não serve do partido pronto mas isso só acontece porque o próprio Parlamento conduziu a esse resultado não é por iniciativa do Presidente que há governos de iniciativa presidencial não com certeza é por fracasso da função parlamentar que é preciso encontrar uma solução alternativa ora no contexto atual é preciso que o fracasso desta fórmula que hoje existe crie as condições para uma outra fórmula eu diria sem conhecer bem o doutor Rui Rio eu diria que foi nisso que apostou o doutor Rui Rio quando se ofereceu ao PS como solução alternativa para o fracasso da maioria parlamentar de esquerda coisa que foi imediatamente ridicularizada pelo PS que nunca quis fazer esse movimento de aproximação ao contrário do que aconteceu por exemplo com o doutor Mário Soares e dirigentes do PSD na altura das intervenções do fundamentar internacional nesse tempo houve a tentativa de aproveitar essa interferência do fundamentar internacional para fazer reformas internas agora pelo contrário esta fórmula de governo é criada para rejeitar as intervenções externas neste contexto não é um governo de iniciativa presidencial que pode resolver esta incapacidade de aproveitar os efeitos do exterior para modernizar o interior é a comparação entre os resultados obtidos em Portugal e os resultados obtidos na Europa que serve para demonstrar o fracasso da fórmula portuguesa e é essa demonstração que vai permitir em eleições que podem acontecer só em 2023 mas que sejam abertura para um novo enquadramento e esse novo enquadramento volto a insistir é o enquadramento da relação de Portugal com o espaço político e económico que diretamente interessa ao desenvolvimento da economia e da sociedade portuguesa portuguesa e esse enquadramento é o espaço europeu sim para fecharmos o programa faltam três minutos e pouco gostava de perguntar o seguinte acha que estas alterações que estão a perspectivar no Partido Social Democrata podem influenciar a decisão do presidente num momento posterior não o problema é estas alterações no Partido Social Democrata são o resultado da interferência europeia na política portuguesa isto é não sei quem vão ser os candidatos à nova direção do PSD mas tenho a certeza que seja quem for o vencedor não pode ignorar aquilo que está a acontecer ao PS ao recusar as ajudas técnicas exteriores para só aceitar as ajudas financeiras a direção do PSD que vier a existir será bem sucedida se não repetir os erros que o PS está a cometer e então será bem sucedida em termos se fizer os seus programas e as suas propostas articulando a ajuda financeira europeia com a ajuda técnica de produção de reformas estruturais na sociedade portuguesa claro que isso vai gerar oposição dos partidos que querem continuar fechados na escala da dimensão nacional só que esses que querem continuar fechados na dimensão nacional são os que condenam a sociedade portuguesa incluindo os seus apoiantes ao entrevescimento e à miséria bem Joaquim e Jorge chegamos ao final do programa de hoje estamos mesmo em cima da hora eu como esqueci de dizer no início do programa este canal tem me parecia com o prazo e este programa em especial tem ajuda à produção do grupo Sandy Alidado vamos ficar por aqui porque parece que a análise foi razoavelmente douta e sabida sobre o tema eu só tenho uma dúvida é saber o quanto é que nós vamos deixar degradar o resto da economia se mantiver a atual solução mas enfim vocês sabem mais do que eu quanto isto na próxima semana faremos uma missão já presencial quero agradecer aos senhores e dizer que daqui a uma semana nos encontramos novamente e quero pedir às 1500 pessoas que estavam ficando em direto para já agradecer-lhes e em segundo lugar pedir-lhes aquilo que eu sempre quero colocar em um gosto e fazer compartilha nas redes sociais aquilo que ouvem aqui não ouvem e mais lá obrigado e até a próxima semana tchau tchau tchau